Quem é mãe, quem é pai, quem é mãe? Olha o que você faria para os seus filhos. Olha! Veja o que você deseja para os seus filhos. Ele é pai. O problema é a crença errada. Você sabe que nós vivemos por fé e fé é isso. Às vezes a gente está acostumado à nossa rotina, à nossa caminhada e acostumado com os mesmos resultados, acostumado a viver a mesma coisa e a verdade é que Deus, a Bíblia diz que Deus sempre opera mais. Ele opera sempre mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio que Deus tem algo especial para nós, tem algo especial para a sua vida, tem algo especial para nós, para esse segundo semestre, profeticamente diga assim, para quem está do seu lado, diga assim, Deus tem algo especial para você nesse segundo semestre. Vamos lá! Apocalipse 3, 7, diz assim, Apocalipse 3, 7, O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Termina a leitura você aí. Ninguém pode fechar. Alguém pode fechar? Ninguém pode fechar. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, fala assim, profeticamente, diga, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Diga, Deus abriu uma porta para mim, diga aí, ninguém pode fechar essa porta. Diga, eu sei que há muitos adversários, mas eu vou superar, eu vou vencer todos os adversários. Porque se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. E a porta que ele abriu para mim, ninguém pode fechar. Diga, pode tentar, mas fechar não. Isso é fé. Você sabe que tem hora que você precisa aprender. Por que você precisa aprender a palavra? Precisa pregar para você. Tem hora que a gente precisa pregar para a gente. ou, espera aí, parece que a porta está fechada. Não, Deus colocou uma porta aberta diante de mim. Tem uma porta aberta, ninguém pode fechar. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Operando ele, diz assim, Marcos 13, 31, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quer dizer, até o que Deus fez pode passar, mas o que Ele falou não passa. Por isso que nós precisamos nos agarrar ao que está escrito. O que Ele falou, o meu justo, Hebreus 10, 38, diga comigo, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós vivemos pela fé. Fé é crer no impossível. Eu preciso, se tem coisas que são naturais, eu preciso de fé para conquistar o que é natural conquistar? Não. Eu preciso de fé para conquistar o impossível, o sobrenatural. Para ir para o sobrenatural, tudo a Bíblia diz, Romanos 3, 27, diz assim, é pela lei da fé. Existe uma lei, a lei da fé. Então, quando nós cremos, quando nós acreditamos, na lei da fé, vivemos por fé, nós vivemos o que a lei da fé nos proporciona. Se cremos no sobrenatural, é o sobrenatural que vamos viver. Se cremos no impossível, é o impossível que nós vamos viver, que nós vamos alcançar. Essa é a lei. Muitas pessoas não acreditam. Diga assim, ó, Deus não mudou. Ele opera o impossível hoje. Não tem pessoas vivendo o resultado, você fala assim, mas como? Como? Tem pessoas crendo. Por isso que Jesus, tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Direto, Deus traz isso na minha memória, Deus traz isso para que eu fale. A gente tem uma tendência a nos prender ao que nós vivemos, passamos, a nossa criação, aonde fomos criados. as dores que vivemos no passado, os fracassos que tivemos, os fracassos que tivemos, as coisas que, na nossa própria direção, capacidade humana que tentamos fazer e não deu certo, tudo que tentamos construir e não deu certo, e parece que aquilo que aconteceu se torna uma lei. Parece que será sempre assim. O resultado será sempre de fracasso. Não. Por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. Quem nasce de novo, nasce para uma vida nova. Quem nasce de novo, nasce para viver resultados novos. Quem nasce de novo, nasce para viver a filha. Agora nós nos tornamos, o novo nascimento nos torna filhos. e filho tem direito. Isso aqui não é religião, tá? Não estou pregando religião para vocês. Tem nada a ver com religião. Religião não salva ninguém, não muda a vida de ninguém. Pode ser religioso o quanto quiser e pode estar com a casa coberta de santo lá. De vez em quando você escuta falar que uma casa estava cheia de proteção, santo para todo mundo do outro lado e ela pegou fogo. Porque não é isso. É o que está aqui. É o quanto está aqui. O quanto a palavra está dentro de nós. Isaías 33, 10 Agora me levantei, diz o Senhor. Agora me levantei. Deus já se levantou da sua morada. Deus se levantou da sua morada para dar vitória a você. Bate no peito e diga assim, Deus já se levantou da sua morada para dar vitória a mim. Agora olha para quem está do seu lado e diga, Deus já se levantou da sua morada para dar vitórias a você. Diga, Deus tem vitórias grandes, poderosas para a tua vida em nome de Jesus. Quem crê? Então fala, eu creio. Deus é poderoso para cuidar, Deus nunca falhou e nunca falhará. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declararam o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo vamos em voz alta domina sobre os reinos dos homens. Diga, Ele os dá a quem quer. Põe no poder o mais simples põe no poder quem? Põe no poder quem? Os mais simples somos nós, gente. Os improváveis. Davi diz, Deus levanta o pequeno. Deus pode tornar qualquer pessoa grande e forte. Qualquer pessoa, por menor que ela seja, Deus tira quem Ele quer e coloca quem Ele quer. Nabucodonosor que foi o homem mais poderoso da face da terra diz assim, naquele tempo voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono foi restaurado e minha grandeza, preste atenção, tem alguém que não conhece a história de Nabucodonosor? Todo mundo conhece? Olha o que eu faço, faço pelo teste, não levanta a mão, tem alguém que não conhece a história de Nabucodonosor? Pode levantar a mão, não tem problema não, eu prego, eu prego só para quem não sabe. Ok, você já estudou na escola, você já estudou sobre os impérios que aconteceram, os impérios que se levantaram ao longo da história. O maior de todos os impérios que já existiu é o Império Babilônico. O Império Babilônico era o grande governador do Império Babilônico chamava Nabucodonosor. Nabucodonosor mandava, desmandava, ele sentia um Deus. Um Deus. Tanto que ele queria ser adorado como Deus. Um dia Deus usou um homem chamado Daniel para fazer uma advertência a ele. Para dizer a ele que se ele não se curvasse diante do Deus dos céus, Deus trataria com ele. Ele não ouviu. Ele teve um ano para se render a Deus. De repente, um dia, ele está. Nós estamos falando, nós não estamos falando de um governo. Nós não estamos falando de um país. Nós estamos falando de um império. Um reino que governa todos os reinos da Terra. Era o homem mais poderoso da face da Terra. E, de repente, um certo dia, Nabucodonosor está lá admirando as suas conquistas, admirando a sua grandeza, a sua glória, a glória do seu reino, e ele só escutou uma voz que veio e diz passou o teu tempo. Naquele momento, ele não perdeu o reino. Ele perdeu a capacidade de lucidez. ele se tornou como um animal. E passou mais de três anos, é daí que vem algumas expressões que a gente conhece, mas não sabe a origem. Uma das origens de uma expressão que você conhece muito bem vem daí. Ele foi pastar com os animais. Ele se tornou como um animal irracional. Ele foi pastar, cresceu as unhas, cresceu os pelos no corpo. Ele perdeu a capacidade total de raciocínio, de governo, de lucidez. Aí, passou-se o tempo que Deus havia estabelecido. E quando a Bíblia diz que ele reconheceu que Deus governa, que Deus tem o domínio sobre todos os reinos, preste atenção que eu estou te contando uma história que parece uma história, mas não estou te contando, estou te contando para chegar na sua. Que é a parte final que eu quero. Quando ele reconheceu que existe um Deus, se prostrou diante desse Deus, adorou esse Deus, naquele tempo voltou-me o entendimento. E eu recuperei, lê ali essa palavra, eu recuperei a honra. Diga comigo, a majestade e a glória do meu reino. Porque quem deu foi Deus, porque Deus coloca no poder quem ele quer e tira do poder quem ele quer. Deus exalta quem ele quer e rebaixa quem ele quer. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono foi restaurado, vírgula, agora em voz alta por gentileza. é isso que as pessoas não entenderam. É isso que às vezes as pessoas acham que ah, se eu buscar a Deus, ah, se eu servir a Deus, parece que eu estou perdendo meu tempo. Não! Ele se tornou muito maior do que ele já era. A grandeza dele se tornou muito maior depois que ele reconheceu a Deus. Que ele passou a servir a Deus. Aí é que ele cresceu, aí é que ele avançou. Minha grandeza veio a ser maior. Meu poder, minha glória veio a ser maior. Aí ele vem e diz assim, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os céus caminhos são justos e ele pode e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem na arrogância. É o que a gente vê de vez em quando. De vez em quando você não olha, você olha assim para algumas pessoas, você fala assim, nossa, impossível cair, a hora que você olha despencou. Nossa, impossível falir. A hora que você olha já está quebrado, falido, está no fundo do poço. É isso. Quando nós reconhecemos a Deus, a autoridade, o poder, a grandeza do Senhor, tudo se volta para nós em uma proporção muito maior. Nós perdemos por não entender isso. O atraso da nossa vida é por não entender isso. Agora, em voz alta, por favor, diga toda riqueza e prosperidade vem de ti. Diga, tu governas todas as coisas com o teu poder. Diga aí, a tua força e podes tornar grande e forte toda riqueza e prosperidade vem de onde? De Deus. Tu governas todas as coisas com o teu poder. E a tua força e podes tornar grande grande e forte qualquer? Diga, eu sou essa pessoa. Diga, eu sou essa pessoa que Deus não só pode, diga, como vai tornar grande e forte. Sabe o que está falando de grande e forte? Forte está se referindo à riqueza. Forte está se referindo à riqueza. Quem disse isso? Davi. Deus pode pegar qualquer pessoa simples e transformar em alguém de grande poder, notoriedade, todo aquele que crê e dá condições a ele. Qualquer pessoa é o que nós estamos vendo. é o que nós temos visto acontecer. E sabemos, diga comigo, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas. Se eu mudar essa tradução, em todas as coisas Deus age em favor para o bem daqueles que o amam. Vamos liberar uma palavra profética aqui? Vamos? Diga todas as coisas. Todas as coisas. Vão cooperar para o meu bem. Diga até aquilo que vem contra mim, que não é para o bem, será convertido e transformado em meu benefício. Tudo que é contra mim, diga será a meu favor, em nome de Jesus. As vitórias que o Senhor nos dá, a unção que Ele nos dá, nos enche de força para mudar e recomeçar a nossa vida, para viver coisas novas, para viver sonhos novos. Deus nos enche de forças, Deus nos dá visão para ajudarmos outras pessoas, mostrando que Ele cura, salva, prospera, transforma vidas. a nossa história é uma motivação para as pessoas. A nossa história, quando Deus nos levanta, Deus muda a nossa história, isso inspira, inspira a vida de outras pessoas, ajuda outras pessoas a viver isso. que diremos, que diremos, pois, diante dessas coisas? Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, esse é um ponto, eu amo essa passagem bíblica, eu amo, e eu quero que você preste atenção nos detalhes dela. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, ponto de partida é ele, e de graça todas as coisas? Espera aí, se ele não negou a coisa mais importante que é, que foi o seu filho, o que que ele vai me negar? O que que ele vai negar você? O que mais? A coisa mais importante ele entregou por nós, ele entregou por amor a nós, e agora? Quem fará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem nos, quem os condenará? Foi Cristo, Jesus que morreu e mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Diga comigo, será a tribulação? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Diga, ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Agora eu quero em voz alta, diga comigo, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. diga em todas estas coisas, sobre todas estas coisas, o que? O que? Perseguição, tribulação, morte, perigo, sobre todas estas coisas, somos mais que vencedores. Mais que vencedores. isso não pode contra nós. Mas estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios, oh bicho, fizeram uma catiça para mim, nem anjos, nem? Nem? Nem não. Ai, tem uma pessoa lá que frequenta tal lugar que faz, nem anjos, nem? Demônios. Nem espíritos malignos, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem pode nos separar? Se coloca na posição de filho. Se coloca na posição quem é pai aqui? Quem é mãe? Quem é pai? Quem é mãe? Olha o que você faria pelos seus filhos. Olha. Veja. o que você deseja para os seus filhos. Ele é pai. O problema é a crença errada. Nós já esperamos. Você já viu uma coisa que é, eu acho isso muito direto, eu escuto isso. Claro que a gente tem que caminhar com muita lucidez para não se perder na caminhada, mas já viu que às vezes as pessoas estão acostumadas com tanta coisa a dar tão errado na vida dela, quando as coisas começam a dar certo, ela fala assim, eu estou assustado. É ou não é? Eu estou preocupado, está bom demais para ser verdade. Nunca faça isso, tá? Nunca faça isso, porque você dá legalidade ao mal para inverter a situação e fazer aquilo que lá dentro de você, no seu subconsciente, no seu consciente, está lá, incutido. Você está sempre esperando o pior e não o melhor. O que estava errado é viver sendo roubado. o que estava errado é tudo dando errado na sua vida. Quando começa a dar certo, a gente começa a confiar, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Mas vou falar que está errada agora que eu estou vivendo uma vida abençoada? Errado estava antes. Errado estava antes. Errado estava quando nós estávamos aqui, 52 dias. Mais de um século, Jerusalém em ruínas, os muros no chão, o povo perdendo. Sabe o que estava acontecendo com o povo aqui no tempo de Neemias? Vai para o capítulo 5 que você vai descobrir o que acontece hoje. Pessoas endividadas, pessoas penhorando seus bens, pessoas perdendo suas terras, pessoas não tendo como pagar suas dívidas e os filhos sendo levados como escravo, porque acontece a mesma coisa hoje. Não é diferente não. Pessoas sendo lesadas pelos irmãos, pessoas empobrecendo porque até os mais próximos estavam lesando. Totalmente endividadas. E os muros Jerusalém em ruínas, o povo vivendo aquela decadência, aquela miséria, aquela escassez, aquela vergonha, famílias sendo destruídas e ficou lá por mais de um século. Por que ficou mais de um século nesse estado? Porque ninguém se levantou para mudar aquela situação. Aí se levanta um homem chamado Neemias, com espírito diferente, com uma fé diferente, com um posicionamento diferente e em 52 dias, o que estava há mais de um século destruído, em 52 dias foi restaurado. Não é incrível isso? Sim ou não? Em 52 dias houve uma revolução. em 52 dias os muros foram reconstruídos, a adoração a Deus voltou, as famílias voltaram a se unir, voltaram a prosperar, voltaram a crescer, a partir daqueles 52 dias voltou a honra, a dignidade, que não viviam há mais de um século. Mas teve que alguém chegar lá e dizer assim, olha a condição que nós estamos, gente. Você acha que está certo isso aí? que de vez em quando alguém precisa trazer lucidez, a pessoa está tão acostumada com o caos que você fala, você acha que está certo isso aí? É igual chegou um morador de rua aqui e eu fui tentar ajudar, fui tentar ajudar ele, ele pega e eu virei para ele e falei assim, Deus tem essa vida para o senhor não. Deus tem uma vida nova para o senhor. Ele virou para mim e falou assim, o que está de errado com a minha vida? Eu falei, não, Deus não tem o senhor morando na rua, vivendo essa coisa. Ele falou, eu estou errado? O mundo está errado, olha a bagunça que está nesse mundo. Eu falei, não, o senhor está certo então, fique em paz. Mas você vê, está tudo errado, a minha vida não está errada. eu vivendo, aí depois, olha a mentalidade, o que é mentalidade, né? Depois, teve outro, chegou aí e falou assim, estou feliz, consegui, fiz a inscrição, consegui minha casinha. Eu falei, nossa, que beleza, que maravilha, agora vai sair da rua e vai morar na sua casa. Ele falou, não, vou alugar e vou continuar morando na rua. Não é uma loucura um trem desse? Sim ou não? Por quê? Porque eu pego o dinheiro, continuo comprando droga, continuo comprando bebida e continuo vivendo essa situação. A pessoa se acostuma com o caos. Foi preciso, Neemias, chegar lá e dizer assim, olha a situação que nós estamos, gente. Lute pelas vossas famílias, lute pelas vossas irmãs, vossas filhas, vossas mulheres, lute, olha a situação, Deus não tem isso para nós. A vontade de Deus para nós é que nós vivamos uma vida abençoada, que você desfrute de uma vida abençoada, próspera, coma do melhor dessa terra, como está escrito, tenha boa saúde mental, física, espiritual. A vontade de Deus é que você caminhe com integridade, a vontade de Deus é que você não dependa de empréstimos que tenha para dar, emprestar, para ser cabeça. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Está tudo isso na Bíblia. Por isso que Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade o quê? Vos libertará. A vontade de Deus é que você seja honrado e esteja constantemente progredindo na sua jornada. A nossa jornada é uma jornada progressiva. Essa é a vontade de Deus. esse é o propósito de Deus. O que é grande para Deus, se você pensar assim, não é difícil a coisa, mas espera aí, o que é grande ou difícil demais para o Criador dos céus e da terra? Você sabia que uma imagem que vocês olham quando você vê a imagem do universo, todo mundo já viu aquela imagem? Aquela imagem do planeta Terra em órbita. Já viu aquela imagem? A Bíblia fala sobre aquilo. A Bíblia fala quem sustenta o universo no nada? Quem sustenta a Terra no nada? Como é que ela não cai? o cientista vai dar a explicação que ele quer. E se o senhor tirar essa força de gravidade, essa força da atmosfera para sustentar? Hum? Quem sustenta tudo isso? A Bíblia diz quem faz com que ele chama as estrelas e nenhuma ousa não comparecer? Ele chama cada uma pelo nome, para ele cada uma delas tem o nome. A Bíblia diz que se ele tocar com a ponta do seu dedo a Terra derrete. Se ele assoprar com a sua narina a Terra não suporta. Então o que é grande demais para ele? Para o senhor todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Não, vamos lá, pega um balde, um balde bom, faz assim, todas as nações são como uma gota de água no balde. Como um grão de poeira na balança. Se você colocar um grão de poeira na balança, você não vai enxergar. Um grão, um grão de poeira. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. O que é para ele? Deus é o Deus do universo, Senhor do universo e o amor dele vai além do nosso entendimento. Amém? Nós precisamos acreditar nesse Deus grande. Nós precisamos acreditar no poder desse Deus grande. Você sabe que o universo foi formado não do que aparente. O universo foi formado pela palavra. É uma coisa que vocês precisam aprender. o seu universo, o seu mundo será formado pelas palavras que saem da sua boca. Nunca se esqueça que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu acredito que eu não posso vencer, eu não posso vencer, porque é isso que está no meu coração e é o que sai pela minha boca. se eu acredito que eu posso ir muito além de onde eu estou, que eu posso viver uma vida gloriosa, poderosa, porque foi para isso que o senhor me chamou, está no meu coração, eu acredito, se o senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, eu sou essa pessoa, eu acredito, eu não tenho capacidade, mas sei que o senhor me capacita, eu tenho muita coisa hoje, que eu não entendo, mas eu sei que o senhor vai me capacitar para chegar lá, amém? Fique em pé por gentileza, eu não sou um coitado, você não é um coitado, nós fomos chamados, a Bíblia diz que nós somos bem aventurados, de que eu sou um bem aventurado, sabe o que é um bem aventurado, é um feliz abençoado, é um feliz, pessoa feliz, às vezes nós estamos passando por alguns momentos que pode ser um momento que não é tão bom, mas aquele momento passa, o espírito muda, a fé muda, a visão muda, os resultados mudam, por que nós estamos declarando e profetizando que o segundo semestre nós já entramos nele, nós já entramos nele, é, eu sei que pessoas falaram para mim assim, eu tive um primeiro semestre incrível, pessoas falaram isso para mim, primeiro semestre foi assim sobrenatural, tem alguém aqui que teve um primeiro semestre maravilhoso, tiveram, olha aí, que lindo, que lindo, então, preste atenção, você crê, não crê, o segundo será muito superior, o segundo será, não, não é pouco, é muito superior, muito, muito, muito superior, o segundo semestre, o primeiro não vai se comparar ao que vai acontecer no segundo, não vai, entra com foco, foco, você sabe quando Neemias entrou naquele propósito para restaurar e mudar aquela realidade, o que ele mais teve foi adversidades, pessoas para sabotar aquilo, para tentar desmotivá-lo, ameaçando, lançando palavras negativas contra a vida dele, ameaça de morte para que ele largasse aquela obra, foi uma guerra, mas ele manteve o foco, essa expressão, o Deus dos céus nos fará prosperar, ele falava para as pessoas que estavam com ele, pode acontecer o que for, mas o Deus dos céus, o Deus dos céus, nos fará prosperar, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para todas, todas, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, a questão não é se Deus pode fazer ou não pode fazer, é se eu creio, fazer ele pode, basta uma palavra dele, Gênesis 18 diz, alguma coisa impossível para o Senhor? Diga comigo, existe alguma coisa impossível para o Senhor? na primavera voltarei a você e você terá um filho filho para vocês são sonhos são projetos a primavera está aí pertinho a primavera está aí pertinho e tudo começa a agir de Deus agora diga assim nós vamos terminar esse ano como o melhor ano da nossa história diga nós vamos terminar 2024 como o ano mais incrível mais poderoso em resultados até então em nome do Senhor Jesus diga 2024 diga nós vamos bater todos os recordes todos os recordes diga nós vamos crescer como nunca nós vamos avançar como nunca nós vamos prosperar como nunca nós vamos conquistar como nunca diga eu vou viver nós vamos viver o sobrenatural sabe quando Deus liberou essa palavra para Abraão e Sara Sara riu parecia que aquilo era impossível ela falou assim será agora depois de ter passado da hora a palavra que ela ouviu assim não limite o poder de Deus haveria alguma coisa impossível para o Senhor Zacarias diz mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época será possível para mim declara o Senhor dos exércitos nós cremos no Deus do impossível nós cremos no Deus do impossível tem coisas que a Bíblia diz que é pelo poder do Espírito ah soberano tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido diga comigo nada é difícil demais para ti por que que a gente vê tantos milagres tantos milagres na Bíblia porque era isso que eles falavam era isso que saia da boca desses homens eles acreditavam no sobrenatural eles acreditavam no Deus de milagres eles acreditavam que eles iriam viver o sobrenatural fecha os seus olhos por gentileza o que é difícil para você para Deus nada é difícil demais a Bíblia diz que o salmo de no livro de Jó eu sei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido o que que você crê que vai acontecer nesse segundo semestre o que que você acredita que você vai viver nesse segundo semestre Deus pode fazer tudo e ninguém pode impedir o agir dele na sua vida a palavra de Deus deve ser ela deve levantar você e infundir em seu interior ela precisa erguê-la de tal forma que você passa a enxergar o que antes considerava distante difícil ou impossível como algo possível a partir de agora porque você vai viver que você precisa gritar no teu espírito que em Jesus eu posso tudo em Jesus eu posso tudo eu quero que você diga essas palavras assim comigo diga em Jesus diga eu posso tudo diga em Jesus diga eu posso tudo mais uma vez diga em Jesus diga eu posso tudo diga eu vou além vai eu acredito o que você acredita você vai viver o sobrenatural você vai viver resultados sobrenaturais você vai viver resultados incríveis o anjo o anjo do senhor apareceu a Zacarias a direita do altar e disse a Zacarias Zacarias Deus está fazendo na tua vida Deus vai cumprir a promessa na tua vida o que é impossível vai acontecer aquilo que você está esperando e é pelo poder é pelo poder do Espírito Santo é pela ação do Espírito Santo é pelo poder do Espírito Santo pelo poder do Espírito Santo Deus vai te capacitar Deus vai te levantar você vai viver resultados sobrenaturais você vai viver o impossível acredite em nome de Jesus em nome do senhor Jesus a sua oração o senhor disse a Zacarias a sua oração foi ouvida a sua oração foi ouvida de sua mulher você dará um filho e você dará o nome de João é o favor de Deus vai nascer o seu sonho agora no segundo semestre vai nascer o seu João vai nascer o seu sonho vai nascer o sobrenatural você vai viver coisas inéditas em nome do senhor Jesus há uma unção presente nessa reunião e há unção para alcançar o impossível há unção para alcançar o impossível em nome do senhor Jesus eu quero declarar agora em nome do senhor Jesus eu quero profetizar a unção do impossível sendo derramado sobre a tua vida eu quero declarar em nome do Jesus você não vai bater só as metas você vai muito além muito além em nome do senhor Jesus você vai viver o sobrenatural em nome do senhor Jesus essa é uma palavra que vai que permitirá você vivenciar o impossível para a glória do nome do senhor a partir desse culto em nome do senhor Jesus você estará entrando em um um tempo de acontecimentos impossíveis acontecimentos o impossível se tornarão possível na tua vida em nome do senhor Jesus a partir dessa reunião você vai ver o mover na tua vida em nome do senhor Jesus tudo é possível então creia creia e diga diga eu vou crescer como nunca nesse semestre eu vou avançar como nunca nesse semestre eu vou crescer como nunca eu vou viver o sobrenatural o que não é normal na minha vida vai se tornar normal o que não é comum vai se tornar comum em nome do senhor Jesus eu declaro em nome de Jesus não tenha medo não tenha medo pode falar não tenha medo não tenha medo você está aqui neste culto para receber a unção do impossível você está aqui para receber a unção do impossível não tenha medo não tenha medo você viverá a unção do impossível você viverá a unção do impossível em nome do senhor Jesus A unção do impossível Vai trazer grande alegria Deus trará grandes alegrias a você Nesse semestre Em nome do Senhor Jesus As tuas bênçãos trarão grandes alegrias As pessoas que estão perto de você Bênçãos a tua casa, a tua família Trarão grandes bênçãos Em nome do Senhor Jesus Eu declaro Senhor Eu declaro é tempo de restauração É tempo de restituição É tempo de viver o novo tempo É tempo de viver o impossível É tempo meu Pai Eu declaro em nome do Senhor Jesus Um grande mover na vida Coisas sobrenaturais Passarão a existir de forma inexplicável Eu declaro meu Pai Coisas sobrenaturais Em nome do Senhor Jesus O Espírito Santo fala com pessoas aqui Que estão sem esperança De que vitórias chegarão Mas elas vão chegar Elas vão chegar Deus está dizendo a você Elas vão chegar Em nome de Jesus As vitórias chegarão E serão motivos de grande alegria pra você Pra sua família Pra quem está ao teu redor Vitórias chegarão Deus garante que essa vitória Impactará vidas E causará salvação Em nome do Senhor Jesus Eu declaro em nome do Senhor Jesus Um milagre que você Viverá Será obra de Deus Creia Creia Seja inundado Nesse espírito Seja inundado Em nome de Jesus Eu quero determinar Em nome do Senhor Jesus Aquilo que você espera Aquilo que você espera Em nome do Senhor Jesus Pode parecer perdido Mas não está Saiba que o Senhor Nunca esquece Ele arrancará A humilhação da sua vida E vai favorecer você Ele arrancará A humilhação da sua vida Não passou da hora Não passou da hora Você não está velho demais E nem é novo demais Vai acontecer O Senhor não esqueceu Das orações que você fez Em nome de Jesus Deus o honrará Diante de todos Em nome de Jesus Eu declaro Eu declaro essa unção Eu declaro em nome de Jesus Eu profetizo De visão Senhor De direção De revelações a ela Em nome do Senhor Jesus Eu declaro Quero que você peça a Deus agora Quero que você peça nesse lugar Peça assim Diga assim Diga Senhor O Senhor tem informações Que ninguém tem E o Senhor tem revelações Que ninguém tem Eu preciso De informações E revelações Que só o Senhor tem Peça a Deus Para ungir tua mente Peça a Deus Para te dar sabedoria Peça a Deus Eu quero sabedoria Senhor Eu quero ouvir tua voz Eu quero discernir Eu quero que o Senhor Eu dou liberdade Para o Senhor agir na minha mente Eu quero ideias Que venham dos céus Eu quero ideias Que venham dos céus A gente não diz Na oração do Pai Nosso Vem o teu reino Para estabelecer o reino aqui Tem que ter homens e mulheres Que tenham essa mentalidade Em nome de Jesus Agora eu quero que você diga assim Senhor Unge os meus ouvidos Diga a Ele Unge os meus ouvidos Porque eu quero discernir A tua voz Eu quero ouvir as vozes certas Eu quero ouvir a tua voz Unge os ouvidos dela Senhor Que ela entenda Que ela ouça a sua voz Que ela ouça a sua voz Diga Senhor Unge a minha boca Me dê palavras ungidas O que sair da minha boca Vai acontecer As orações E as palavras Proféticas Que eu liberar Vai acontecer Diga vai acontecer Diga Há poder nas minhas palavras Acredite Você vai liberar Palavras poderosas E começando Com essa boca ungida Eu quero que você diga aí Diga aí Que esse será o melhor Segundo semestre Da tua história Esse será o melhor Segundo semestre Da tua história Esse será o melhor Segundo semestre Da tua história Em nome do Jesus Esse será o melhor Segundo semestre Da tua história Esse será o melhor Segundo semestre Da tua história Em nome do Senhor Jesus Esse será Esse será Esse será o melhor Segundo semestre Da tua história Deus vai abençoar Agora eu quero que você Levante as suas mãos E diga assim Senhor consagra as minhas mãos Faça das minhas mãos Mãos abençoadas Está escrito na tua palavra Está escrito na tua palavra Que é onde eu colocar As minhas mãos Será abençoado Tudo que eu colocar Nas minhas mãos Diga vai crescer Vai prosperar Diga pode ter tudo Para dar errado Mas vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo na minha vida O que eu colocar Nas minhas mãos Vai dar certo Vai crescer Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Agora eu quero Eu quero que vocês Que estão juntos Estão em família Ou tal no grupo Eu quero que você Dê as mãos A quem está do seu lado E agora vocês Vão concordar Com o sucesso De todos vocês O sucesso O sucesso Da casa de vocês O sucesso da família Do grupo Da empresa de vocês Você vai dizer assim Em nome do Senhor Jesus Eu quero concordar Com a vitória Com a vitória Com o sucesso Com o crescimento Nós vamos surpreender Nós vamos além Das expectativas Nós vamos além Além das expectativas Nós vamos viver O sobrenatural Nós vamos viver O incrível O sobrenatural Nesse semestre Nós vamos viver O incrível O sobrenatural Em nome do Senhor Jesus Nós viveremos O incrível O sobrenatural Em nome de Jesus Nosso negócio vai crescer O meu negócio vai crescer Eu vou crescer como nunca Eu vou prosperar como nunca Eu vou avançar como nunca Em nome do Senhor Jesus Eu declaro Senhor Esta unção sobre a vida De cada pessoa Que aqui está Eu declaro o sucesso dela O crescimento dela O progresso dela Em nome do Senhor Jesus Eu declaro Senhor Esse grupo crescendo Avançando Prosperando Vivendo o sobrenatural Em nome do Senhor Jesus É o que eu declaro Em nome do Senhor Jesus Juntos Fala assim comigo Diga assim ó Nós consagramos O segundo semestre Diga julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Serão incríveis Serão os melhores meses Da nossa história Até então Em nome do Senhor Jesus Pode fazer a corrente Feche os seus olhos Agora eu quero que você Enxergue Visualize As coisas Lindas Grandiosas Poderosas Que acontecerão Na sua empresa No seu trabalho No seu setor Na sua vida Nesse segundo semestre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai acontecer Veja O sobrenatural Deus o trouxe aqui Para fazer Para dizer Que vai operar O impossível Na sua vida Que as portas Serão abertas Já estão Ele vai dar meios Ele vai gerar Possibilidades Algo estrondoso Vai acontecer Deus te trouxe aqui Para isso Pode acreditar Espere por coisas Estrondosas Por bênçãos Explosivas Porque elas vão Acontecer Elas vão acontecer Antes diziam Que você era um derrotado Que não tinha credibilidade Olhavam para você E viam O endividado O enfermo O problemático O doente Diziam Que o seu casamento Já estava acabado Mas Deus está mudando Tudo isso Porque o Deus Do impossível Está te favorecendo Muitas coisas Estão mudando Em nome de Jesus Você vai para o impossível Você vai viver O sobrenatural Não abra mão Da sua bênção Não abra mão Do seu milagre Da mudança Da sua vida Aconteça o que acontecer Creia Coopere com Deus Dando os passos De fé Corretos Em direção A sua vitória Você vai viver Você vai viver Experiências Incríveis Sonhos materializados E volto a dizer E volto a dizer A sua oração A sua oração A sua oração foi ouvida A sua oração foi ouvida Foi ouvida Levante as suas mãos Deixa eu te abençoar Seja abençoado É tempo de viver É tempo de viver É tempo de viver o novo tempo É tempo de viver o impossível Você já viveu Muitos impossíveis Mas os impossíveis Mas os impossíveis que você vai viver Daqui pra frente Serão maiores Maiores do que você já viveu Em nome do Senhor Jesus Deus está com você Seja abençoado Receba essa unção E vai para um segundo semestre Explosivo Em bênçãos Em nome do Senhor Jesus É o que eu declaro É o que eu declaro É o que eu profetizo Sobre a tua vida Em nome do Senhor Jesus Diga eu creio Recebo E tomo posse Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus